Fala galera do Family Plays! Hoje estamos aqui com o mod de Fortnite Fortnite vs a Mico! Mas olha só, a gente veio aqui pra fazer o que mais uma vez? Noob vs Pro vs Pro Pra quem não viu, a gente já fez um vídeo desse E eu quero ver, se vocês adivinham, né? Quem é que foi o Noob? Quem é que foi o Pro? O Hacker Quem é que foi o Hacker? Ih, alguém sumiu, não sei porquê Vamos lá! Bora pro jogo! Ó, se a gente fizer a semana inteira, vai ficar muito longo Eu acho melhor a gente fazer uma música só Tá bom, já sei Não tem como ser Vai ter desafio do like hoje? Ó, gente! Que cabeça! Desafio do like, papai Você escolhe, quanto tempo eles tem pra dar o like no desafio do like? Dois segundos Dois segundos? Um, dois Conseguiu? Se conseguiu, deixa eu ir nos comentários Ah, mas já sei, já sei, já sei Pronto Não, essa é impossível Segue a gente lá no Instagram Segue a gente no Instagram, gente! Opa, canal Family Play Isso! Ó, vamos deixar o papai escolher Você quer a primeira ou a segunda música? A primeira A primeira? A primeira música, né? A primeira não é mais fácil? Não começa com a mais fácil? A primeira é mais fácil Não, é porque a gente não vai fazer a semana inteira Porque senão vai demorar muito Vamos escolher uma música só E você escolhe a música Poppó, 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 pop fácil. Tá, tá no modo normal, você vai no normal, no easy. Ih, o Rodrigo ficou triste que vai no normal? Eu não treinei no normal, treinei no easy. Quem vai começar? Você? O Rodrigo? Então vai. Vai pegar uma música fácil. Isso é claro que eu vou ganhar. É claro que você tá se achando, mas é claro que você se acha. Nossa, eu não treinei nessa. Tô triste. Ih, o papai colocou o boné do azar. O boné do azar na cabeça. Quanto mais tempo você ficar com esse boné, mais azar você vai ter. Vamos ver então, quero ver. Veremos, Rodrigo. Tá tendo nem graça, galera. Ih, tá perdendo, tá errando. Ixi, errou outro. Quer ver? Olha lá. Eu tô preocupada porque eu não treinei nesse. Eu não esperava por isso. Eu achei que a gente ia no easy. Tão igual, então. Tão igual. Que easy, easy. Tem que ser, né? Ah, então tinha que ir no hard. Hardcore. Então tinha que ir no hard, não no normal. Uma coisa de cada vez. Ai, eu não treino agora. Ai, isso mesmo. Tá tendo nem graça, galera. Não. Porque tô escolhendo uma música mais... Eu acho que eu vou no hard. Pra ter emoção. Ai, ai, isso é muito fácil, pai. Nossa, seu pai não passa essa aí? E o que que eu sou? Aí a gente pode dar o troféu noob pro papai. Tá bom, né? Não, tá bom. Pode. Sou eu agora, então? É. Então vai. Ai, meu Deus. Qual que é a mesma? Na embaixo. É a segunda. Ai, chefei. Ai, chefei. Ai, você não quer um fone, não? Não, não precisa de fone, não. Certeza? Ai, que medo. O que que foi, Rodrigo? Tá quase dormindo aí? É fácil. Nós nem olhamos a pontuação que você fez, né, Rodrigo? Porque vai que o pai vai bem aí, a gente não vai saber se ele ganhou você. Não, depende... Não depende de pontuação. Depende se... Tipo... Olha, o vídeo na pontuação. É, meu Deus, me perdi, eu tô me perdi, eu tô me perdi, eu tô me perdi, eu tô me perdi. É, ganhar de você, a gente já sabe que o pai não... Não vai. Me perdi. Me perdi. Oh, mas o pai tá melhorando, viu? Tá. Perto do que era, a nubice tá menos pior. Não, eu tô me perdendo, cara. Não dá tempo de eu olhar pra baixo, não consigo. É muito pra minha cabeça. Visão periférica. Você tem que olhar ali em cima, mas já... Tipo, a visão periférica tá ali embaixo, olhando. Eu não tenho isso. Você não consegue ter visão periférica? Não, eu vim... Vem faltando. Ai, gente, eu fico falando isso e eu me dou mal, né? É impossível você se dar mal. Esse vídeo vai ser curto. Vou jogar a música mais curta de todas. Acabou? Acabou. Oh, ainda tem eu. Você tá me esquecendo. Não. Eu vou dar dois minutos. Mas que reclamão, gente. Eustácio? Produção, coloca a cara do Eustácio aqui, ó. Eustácio, o rasmungão. Cachorro idiota. Você me fez parecer mal. Olha, Rondringon. É, eu já sei que eu sou o mundo da história. O pior é que a gente não olhou a pontuação do Rodrigo, então eu não sei se a minha vai ser melhor que a dele. Você já errou alguma? Já. Já. Eu vou ter que fazer outra rodada. Vou ter que fazer outra rodada. A mãe tá com 9 mil ou 94? Ela tá com 10 mil, 11 mil. É, o Rodrigo tá querendo ter uma segunda chance. Mas tudo bem, eu vou dar essa segunda chance pra você, Rodrigo. Por que você não vira minha pontuação? Quero no hard, então. Vamos no hard. Já que tá fácil esse, vamos no hard. Então tá bom. Tô achando que vai dar direito autoral nessa música, mas tudo bem. Galera, se tiver sem música aí é porque deu direito autoral. Isso aqui deixa bem baixico. Não pode ser a gente cantando? Não, pelo amor de Deus. Não, mãe, a nossa voz, ela vai cruzar aqui. Tem muito que ela vai fazer assim. Já tá no fim já, ó. A hora que chega esse eslongão... Olha a minha pontuação! Quanto? 24 mil! Certinho! Certinho o quê? Certinho, 24 mil! Redondo. Redondo, zero, zero, zero. Tá, então agora nós vamos para mais uma rodada no hard, é isso? Não. O Rodrigo não quer? O que você quer, então? Porque se eu for no normal, eu vou no hard. Não, aí todo mundo vai no hard. Mais uma rodada, todo mundo. Agora vamos descobrir quem é noob e quem é pro. Vamos descobrir quem é noob e quem é pro, quem é hard de verdade. Quem é hack, né? Falei errado. Hard. Vai. Vamos observar a pontuação do Rodrigo nessa. A rodada anterior eu vou colocar na tela. Eu acho que muda nada, eu acho que só muda a velocidade. É, só muda um pouquinho a velocidade. Mas já é o suficiente pra gente se perder. É, então... O Rodrigo já é viciado, né, Rodrigo? Sim. O Rodrigo é viciado nisso! Esse aqui pelo menos eu vejo a seta. Eu não. E o mesmo de óculos, Rodrigo. Você tá sem óculos e você enxerga. Eu com óculos não enxergo. Será que é meu boné, cara? Vou arrancar fora esse boné. Tira o boné. Deve ser. Ah! Tá fácil. Vê minha pontuação, como é que tá até agora. Esse é um tapa na cara da sociedade. 10.470. Tá. Passou dos 13 mil. 14 mil. Ai, chiquei. Rodrigo, por que você é tão chato, Rodrigo? Desse jeito você desmoraliza o pai. Não. Olha só. Aí tá no fim da música já. Vamos ver. 25,960. 25,960. Tem um papel? Não precisa. Não, não precisa. Nossa memória é boa. Por enquanto. A hora que terminar a sua, fala qual que era a pontuação do Rodrigo mesmo. Vai lá, pai. E aí? E aí? E aí? Ai, chiquei. Ai, chiquei. Ai, como é que é? Ai, chiquei. 25,960. Fica marcando o best. 25,960. Foi o best. Personal best. Medo. Na outra você chegou a concluir, né? É. Vai tá empenhado, Dingo. Uma. A gente começou. Ó. Tô com medo agora. Ó, vou apertar um monte de essa. Não. Isso, me ajuda, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Não, se ele te apertar um monte, é justamente pra te matar. Eu não vou concluir. Ah, não tem problema. Não tem por que eu apertar, porque o pai já vai morrer mesmo. E morreu. Já sei até qual meme. Eu vou colocar já na sua cara. Tá igualzinho. Vamos no... Olha aqui na cara que fica chorando lá. Certeza. Você vai ver. Não. Tá igualzinho. Tá igualzinho. Ai, vamos lá. Minha vez. Tô com medo, né? Se eu tô com medo. Caramba. Ai, caramba. É, Rodrigo. Eu fui noob de novo, da história. Vocês gostam de tirar a casquinha da minha cabeça, da minha cara? Galera, hoje eu tava tirando caspa a minha. Não, não sou mais de meio caspa. Por que tirar caspa? Porque eu não quero ter pele morta na minha cabeça. Você tá me atrapalhando, Rodrigo. Não quer ter pele morta na cabeça. Você tá me atrapalhando. Tá me desconcentrando. Você tá me tirando a minha concentração. Não! Tá bom, vou parar. É esse boné, Rodrigo. Calma, eu sei o que fazer. Ele tá dando azar. Não, eu sei o que fazer. Ele tá dando azar. Me dá, me dá, me dá. Desde o Little Nightmares. Pronto. Desde quando a gente tava jogando o Little Nightmares. Dois aqui no canal. Ele tá dando essa zebra aí. Tá primeiro. Era o chapéu do Azar, não era o boné. É. Mas ele tá dando azar, Rodrigo. Toda vez que eu uso esse boné... Cara, eu até vou conseguir passar. Mas com uma nota vergonhosamente menor que a do Rodrigo. 111 mil. Não. 11 mil. 11 mil. Aí, isso que dá no usar o óculos. É. Até enxergou um a mais. Quanto que deu? Cara, a minha nota... Quanto que deu? É metade da nota do Rodrigo. 12 mil 860. E a minha foi 25 mil. 25 mil? 600. Que vergonha. Bom, mas agora ficou muito claro. Quem é o Noob? 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 Noob. Quem é o Pro? E quem é o Hacker, não é mesmo? Eu tenho uma coisa. Sim. Ó. Ó, calma, calma. Hã? O Hacker sabe de uma coisa. Hã? E vou parar no próximo episódio. Tchau. Agora eu vou bebendo aí. Tchau. Tchau. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau.